Fala aí pessoal, beleza? Vamos fazer agora o primeiro react mais, o novo quadro do meu canal e se gostarem deixa seu like e se inscreva no canal. Hoje vamos fazer o primeiro react falando do jogo do Grenal, o Grenal e o Grêmio acabou perdendo para a equipe internacional, vamos fazer uma análise do jogo, beleza pessoal? Então vamos nessa, vamos que vamos, então, fazer mais, lançar mais essa, vamos lá, vamos analisar, olha só, bom, ali foi o lance do gol do internacional, logo no começo do jogo, claramente aí pessoal, olha o gol que o Grêmio tomou, ele não dá certo, olha ali, lançamento, pra fora, pra fora ali, aí logo depois, jogo do Grêmio, aos 30 minutos, o Grêmio tenta o lançamento, o Grêmio ficou muito desesperado, depois acabou perdendo esse gols e acabou complicando muito, logo depois, cruzamento pra área, no segundo tempo, a técnica tentou encher alguma coisa, mas não resolveu, então logo depois o internacional tenta uma chegada, logo depois da falta cobrada pelo Grêmio, só que era marcado o impedimento, eu acho que não foi, mas, enfim, de qualquer forma, foi um lance muito perigoso, ali foi uma bobeada na marcação do Grêmio, pode ver que tem 3 jogadores do Grêmio na marcação, e o Grêmio acaba bobeando legal, o Grêmio tem, era um time desencaixado, é, a marcação horrível, e logo depois eu vou falar, que eu achei, pra mim, foi um dos piores jogadores, foi a goleira, aí lance do Internacional, chute perigoso, mas pra fora, olha ali, belo toque Internacional, acabaram tabelando entre as zagueiras do Grêmio, mais uma vez, a defesa bobeou, e isso acabou complicando, agora ataque do Grêmio, que deve ser, boa jogada, uma boa jogada, jogada, tabelamento dentro da área, só que na hora de finalizar, mandou lá na lua, e são os 29 que foi ser esse chute, pessoal, esse é o detalhe, vou te dar lá isso, acabou sendo um chute muito, muito ruim, na minha opinião, até porque atrapalhou o chute, aí foi, jogador que acabou marcando, e aí foi o gol, 32, bom cruzamento, tabelamento dentro da área, bobearam da defesa do Internacional, bem, uma boa jogada, aproveitada pelo ataque do Grêmio, um belo cruzamento, e gol, de color, gol do Grêmio, gol da Marisa, isso mesmo, um belo gol, dentro da área, depois do tabelamento, olha ali, detalhe, gol do Grêmio, muito bom, hein, muito bom gol do Grêmio, mas, infelizmente, na sequência, logo depois do gol, aconteceu uma briga, aconteceu uma confusão, e logo depois, aconteceu o segundo gol do Internacional, olha ali, tabelamento, mais uma bobeada da defesa, o jogador Internacional acaba aproveitando, olha bem, pessoal, olha bem esse lance, como foi, olha que rateada da goleira, a lei era uma bola defensável, dava para ter defendido, mas, é isso aí, galera, muito obrigado, e, até a próxima, esse foi o react, valeu!